Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Meba e cara, dessa vez eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre as coisas que estão acontecendo aqui no nosso canal, né? O principal motivo que eu quero conversar com vocês é porque não tá tendo vídeo, mas tudo isso faz parte do projeto que a gente tem, que é o Ebed, cara. Então se você ainda não conheceu o Ebed, eu vou deixar aqui a playlist do Ebed no card, porque o Ebed é o nosso projeto de ir para os Estados Unidos e buscar o nosso sonho, que é eu e mais dois amigos. E tudo que tá acontecendo no canal e também tudo que não tá acontecendo no canal tem a ver com isso. Por que que eu não tô postando vídeos tão frequentemente? Porque agora começou a aparecer alguns trabalhos e é disso que eu quero falar com vocês hoje, de como eu ganho meu dinheiro, de como eu tô juntando dinheiro para ir para os Estados Unidos, o que que eu vou fazer para melhorar isso, para aumentar isso, né? Resumindo, os trabalhos é o motivo pelo qual eu não tô tendo tanto vídeo, né? E acaba que, às vezes, quando eu podia estar ali investindo em trabalho, eu tô fazendo vídeo e aí é difícil conciliar duas coisas, mas aí, às vezes, eu prefiro dar, sei lá, tipo, duas semanas sem calcular, eu só quero, assim, tipo, ah, vou focar no canal, eu foco no canal o quanto eu quero, aí depois eu paro e foco nos trabalhos enquanto preciso, depois eu volto para o canal, enfim, tamo aqui tentando conciliar, mas de qualquer forma eu tô muito feliz, porque o canal chegou a 10 mil visualizações, nós batemos aí essa primeira barreira, né? E foi algo muito tranquilo, muito suave, muito orgânico, eu creio que grandes coisas vão acontecer ainda aqui nesse canal. Agora vamos ao ponto de como eu ganho dinheiro, com o que que eu trabalho, o que que me dá dinheiro para comprar uma Sony, o que que me dá dinheiro para comprar um LED, o que que vai me dar dinheiro para ir para os Estados Unidos. O que me dá dinheiro é muito simples, fotografia. Fotografia, com o que que eu tô ganhando dinheiro com fotografia? Eu vou deixar alguns exemplos passando aqui para vocês enquanto falando, mas eu fotografo, às vezes, imóveis, né? Arquiteturas, uma arquiteta já me chamou para fotografar alguns projetos dela, eu fotografo casamento, né? Na verdade, eu nunca fotografei casamento, eu fotografo mais o pré-wedding, porque fotografia de eventos é uma coisa um pouco complicada e eu não sou um profissional da fotografia. Nesses eventos eu prefiro trabalhar com vídeo, porque eu me garanto 100%. Agora na fotografia eu me garanto 70%, mas eu não quero que os 30% que eu não garanto sejam momentos decisivos, onde a noiva precisa de uma foto importante e eu não vou ter ela. Então, por isso eu não trabalho com fotografia. Mas eu amo muito fotografia e eu ganho dinheiro tirando foto, às vezes, né? Com vários tipos, qualquer coisa que aparecer aí a gente tá pegando. Agora, o que mais me dá dinheiro hoje são os vídeos, galera. E como é que eu faço vídeos? Pra quem que eu faço vídeos? Eu faço vídeos pra lojas de moda. A Morena Brasil é a loja que foi o primeiro trabalho que eu peguei na vida e até hoje eles estão comigo e eu tô com eles e a gente faz várias coisas juntos e dá muito certo. E além disso, também eu faço muitos vídeos pra outras lojas de moda, tipo animaçãozinha, assim, sabe? De Instagram, essas coisas. E aí você vai tirando de pouco em pouco dinheiro. Outra coisa que eu faço também, eu faço vídeo de imóveis, né? Eu fiz um vídeo só de imóveis, na verdade, e aí eu tô montando o portfólio, porque é esse ramo de vídeo que eu quero explorar lá nos Estados Unidos. Então eu tô montando o portfólio, inclusive o vídeo da minha casa tá pronto, eu vou postar ele lá no meu Instagram, se vocês quiserem conferir. O meu Instagram é esse, ó. E aí você vai lá no meu Instagram e você vai poder ver os vídeos que eu fiz de imóveis. Eu já fiz vídeo pra loteamento também, sabe? Aqueles vídeos com narração. Já fiz vídeo pra artista, pro Samuel Cacheta, de arte. Cara, eu já fiz vídeo de tudo, fiz vídeo de tudo. E vídeo é o que eu mais gosto de trabalhar, certo? O que eu menos gosto de fazer de vídeo é vídeo de casamento, porque eu não gosto tanto da experiência. Mas por ser vídeo eu gosto, entende? Mas se eu puder escolher outro trabalho, eu vou escolher. Eu já fiz vídeo, galera, até pra médico, cara. Já fiz um médico, ele queria fazer, divulgar o evento dele de cirurgia bariátrica. Aí eu fui lá, filmei, fiz um vídeozinho bem institucional mesmo. Aí depois a gente fez algumas entrevistas com os clientes deles, com os pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, fizemos entrevista e tal. São coisas bem simples que me dão dinheiro, que é o que eu trabalho com isso, né? Outra coisa que eu faço também, galera, eu trabalho com design. Então eu faço cartão de visita, faço flyer, faço logomarca. E dentro disso, agora na faculdade eu tô cursando publicidade e propaganda. Mas eu sempre tive uma... como é que eu vou falar? Eu sempre acompanhei o mercado digital, sempre acompanhei como as coisas funcionam. Então nisso você vai aprendendo e você consegue perceber como que as pessoas que você tá atendendo, elas estão atrasadas e você consegue propor caminhos até a modernidade. Caminhos pra alcançar o mercado da maneira que ele tá. Então assim, sempre vai dando ideias, criando, tipo, campanhas publicitárias, sabe? E isso também me dá um dinheiro. É claro que eu não cobro pela ideia ainda, né? Porque eu não sou um profissional. Mas você vai dando ideias, essas ideias vão gerando peças de arte. E essas peças de arte, quem cria sou eu, né? Obviamente. Ontem mesmo, um rapaz que tá revendendo a manteiga da tia dele, que tá fazendo sucesso lá no interior, ele quer trazer pra Goiânia. Ele me chamou pra gente criar a marca dele, pra gente começar tudo do zero. Questão de identidade visual, questão de como que vai alcançar os clientes. Então, tudo isso a gente pensou junto e a gente vai construir algo junto na questão da identidade visual dessa marca, dessa manteiga que vai chegar aqui em Goiânia. O design também é uma das formas que eu ganho dinheiro, né? E pra finalizar, galera, que é a minha renda ali mensal, que eu tenho todo mês certinho, é meu trabalho de social mídia, né? Eu trabalho com alguns restaurantes. Na verdade, eu só tenho um cliente de restaurante por enquanto, porque a gente teve essa ideia durante a arrecadação de dinheiro do EBED. Mas, nesse processo, a gente ainda quer conquistar muitos clientes, porque assim a gente consegue ter uma renda fixa, né? E é um trabalho que não é tão complicado de fazer. É um pouco chatinho, porque você tem que estar todo dia ele postando, todo dia criando. Mas, se você se antecipar, se você organizar, você consegue facilitar muito a sua vida. É uma coisa que eu não tenho feito, mas eu já fiz. Tipo, eu deixava tudo antecipado e já ia postando automático, saco? Só que aí agora eu tô fazendo tudo em cima da hora. Tipo, todo dia eu tenho que acordar antes das 10, criar e postar. E eu já vou fazer outra coisa, saco? Não tá dando tempo de eu parar, sentar e criar um tantão de peças e já deixar pronto só pra ir postando, né? E eu tenho que ficar indo lá também, filmar e tirar fotos, enfim, pra postar, né? Mas aí a gente tá com a ideia, então, de expandir esse projeto, que é a GG Art, que é a empresa que eu tinha antes. Que era o nome de tudo que eu fazia. Mas eu decidi deixar a GG Art só pra essa questão de Instagram, entendeu? E aí a gente vai divulgar isso e alcançar vários restaurantes aqui. Quem sabe lá nos Estados Unidos também. Então esse é um dos meus projetos pra conseguir ganhar dinheiro. Porque é um fixo ali, belezinha, né? Também além disso, a gente quer, galera, a gente que eu falo eu, né? Eu quero expandir tudo isso que eu tô fazendo. Como? A questão de vídeos. Eu quero focalizar. Eu quero focalizar os meus vídeos só na questão de imóveis, né? E claro que os outros eu vou continuar fazendo, mas eu quero focar e divulgar só os imóveis. Mas pra isso eu preciso correr atrás dos clientes. E é isso que eu tô procrastinando agora. Eu já terminei o meu vídeo de portfólio, terminei ele hoje. E aí eu vou começar a divulgar, começar a pegar os trabalhos e aí montar um portfólio massa pra caramba pra gente levar pros Estados Unidos. Mas agora eu preciso pegar firme pra poder expandir esse projeto. Ir atrás dos clientes, ligando, marcando reuniões. Isso, né? A prospecção de clientes. Da mesma maneira que eu vou fazer isso também com a GG Art do Social Media, né? Vão ser duas GG Art. GG Art e GG Art Imóveis. E vai ser essas as minhas empresas, né? Outra coisa que a gente tá fazendo também, que o Paulo e o Matheus tão fazendo. Você não conhece nem o Paulo e o Matheus? Cara, se liga aqui na playlist do Ebet, que eu já deixei aqui no card. Vou deixar o primeiro vídeo dela aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada. E eles começaram a vender brigadeiro, né? Faz um tempo já vendendo doce, bolo de pote e tudo que tem direito de vender de doce. E agora a gente tá olhando pra eles poderem colocar no Rapp, né? Então eu já criei uma marca pro Paulo, pro Matheus. O Matheus começou a vender os bolos de pote, então a gente fez uma marca focada nisso, né? No bolo de pote. E o Paulo vai vender através do Rapp, do iFood e do Uber Eats. Então a gente criou essa outra marca que é mais adapta pra isso, né? Que foi esse formato. Me deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês querem saber sobre o nosso planejamento, o que tá acontecendo no Ebet, como tá as esperanças. A nossa esperança maior, galera, como eu já falei pra vocês, é ir no dia 15 de agosto, mas já é dia 18 de julho e as coisas não estão encaminhadas pro dia 15 de agosto. Mas nós temos fé que pode acontecer qualquer coisa, né? A gente vai assim que der, galera. Assim que a questão financeira bater, que é a única coisa que falta bater, aí a gente vai, beleza? Então, cara, se você tem gostado dos vídeos aqui do canal, deixa um like, se você gostou mais ainda, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, clica no sininho pra você não perder as notificações, cara. E é isso, beleza? Então, valeu, falou, não esquece seu comentário, fui!